O cara de sapato recebe pedido especial da mexicana Dania e fica radiante. Se você quer ficar por dentro do que hoje está rolando Big Brother Brasil, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele like. Dania Mendes fez um pedido especial ao cara de sapato, pois quer aprender a fazer comida brasileira. O pedido aconteceu após a modelo observar a movimentação na cozinha. Dania observa os itens disponíveis na geladeira e decide pedir ajuda para aprender a cozinhar. A Lime que está por perto respondeu que não sabe cozinhar e afirmou que só ajuda o cara de sapato. Foi então que a Dania foi até o lutador e disse, sapatito você vai me ensinar. Você me ensina a cozinhar comida brasileira. Cara de sapato ficou todo radiante e disse que vai ensinar sim a modelo. A Lime acabou se divertindo com o comentário da modelo. E cara de sapato se mostrou bastante disposto a ajudar a mexicana no reality.